Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, seu mestre supremo, novamente na área. E aí, meu acólito, minha acólita, meu acólite, você aí que é membro dessa seita. Não é membro da seita ainda, pessoal? Se inscreve aqui no canal para se tornar membro dessa nossa seita fantástica e maravilhosa. Se você quiser subir aqui dentro da seita, você pode se tornar também membro do canal. Fica ligado que em algum ponto aleatório desse vídeo, a gente vai rolar uma propagandazinha. Depois da propaganda, continuamos o assunto. Não saia do vídeo, continue aí. Apoie o canal. Seguinte, pessoal, hoje o que a gente vai falar? Eu vou instalar aqui para vocês, no meu lab, o VMware. A gente vai instalar aí a versão 7.0.3. E na sequência, eu vou instalar numa VM dentro dele aí, no próximo vídeo, o Nested Virtualization da 8. Por que eu não estou indo diretamente para a versão 8 aqui no meu lab? Porque a VMware é meio chata com a questão de hardware. Então, ela restringe bastante que placas vão funcionar para a instalação, para reconhecer dentro do VMware. E aí, a cada versão, eles tiram o suporte a algumas placas um pouco mais antigas. Então, no caso, o meu processador e a minha placa de rede só são exportados até a 7.0.3. E aí, a gente vai ter que ficar nela. Mas eu posso, dentro da 7.0.3, rodar labs com versões 8, normalmente. Isso, pessoal, é utilizando a feature de Nested Virtualization, que você pode ver aqui no canal. Temos um vídeo sobre isso. Se a gente vier aqui no desktop, pessoal, acessando o VMware.com, você pode vir aqui em My Account. E aí, você pode ver aqui o Custom Connect. E aí, você pode logar aqui na VMware. Você pode criar uma conta, é de graça. Eu vou logar aqui com a minha conta. E aqui, pessoal, você pode fazer o download do VMware. Aqui, para fazer o download do Hypervisor, você vai ter que pedir para fazer um trial. Basta digitar Hypervisor aqui. E aí, você tem aqui o download dele. E aí, para fazer o download, você tem que dar um download trial. E aí, ele te deixa você fazer um trial de 30 dias. Então, você se registra aqui para o trial. E preenche isso aqui e tal. E ele vai te dar acesso ao download, tá? Eu não vou fazer isso aqui, porque eu já tenho essas versões baixadas. Uma dica que eu te dou, vai lá no Telegram e procura VMware Collection com dois L's. E aí, você vai encontrar o seu caminho. Eu não posso te dar mais dicas do que essa, para encontrar os downloads dos produtos, tá? Uma vez que você tenha a ISO, né? A Sphere Hypervisor, o SXI70 Update 3N. Eu tenho aqui a ISO, tá? E eu preciso gravar essa ISO no pendrive. Então, já tenho o pendrive ali. Eu vou usar o Rufus para fazer isso. Então, basta pegar aqui o Rufus, selecionar a ISO. Uma vez que você selecione a ISO aqui e selecione o pendrive que você quer utilizar, basta colocar aqui Iniciar. Ele vai avisar que todos os dados do pendrive vão ser apagados, né? Eu dou um Yes. Confirmo novamente. E aí, aguardo ele concluir aqui o update. Se ele perguntar para você se você quer fazer o modo ISO ou o modo DD, escolha o modo ISO, tá? Beleza, pessoal. Uma vez que ele terminou aqui de fazer a geração do pendrive, é só fechar. A gente ejeta o pendrive aqui no sistema operacional. Desmonta ele. Tira o pendrive. E a gente coloca aqui no servidor onde a gente vai instalar. Geralmente, tá? Durante o boot, é F7 para acessar o boot menu da máquina. Pronto. Aí você escolhe o pendrive via UFI. Pronto, pessoal. Ele carregou o instalador, tá? Demora para um caramba para carregar. É normal, tá? Uma vez que você chegou nessa tela aqui, você dá um Enter para continuar. Pessoal, agora uma palavrinha dos nossos anunciantes, que no caso sou eu mesmo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Dá like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que o Líder Supremo pode fazer por você hoje. Como ele te ajudou. E que dúvidas você ficou desse vídeo. Você pode também nos ajudar comprando pelos nossos links do AliExpress, que estão na descrição de todos os vídeos e também na página principal do canal. Mandando um pix pelo LivePix GG, que eu vou ler a tua mensagem na próxima live. Ou então diretamente nos pixies aqui do nosso canal. E se você quiser também, você pode se tornar membro. Atencione, pique-puppets, atencione, pique-puppets. Senhores e senhoras e senhoritos, viemos anunciar no nosso exclusivo clube de canais da seita, onde o Leandro será o nosso líder supremo. Deleiro, faça. Deleiro, faça. Por apenas 4,99, você pode ser o Proxenóia para o 7,99. Você pode ser um PF Sócio para o 14,99. Você pode ser o Dilecto para o 34,99. Se você estiver pelo dinheiro, você pode alcançar o nível de sacerdote lecrito. Da F11 para aceitar as licenças, os termos de licença aqui, o contrato. Ele está procurando aqui pelos dispositivos. Então ele achou aqui um dispositivo de storage compatível, um drive NVMe. Normalmente NVMe é exata, ele vai reconhecer de boas. Se você tiver uma controladora SCSI ou SAIS, ou outro tipo de controladora de dispositivo de armazenamento, talvez ele não reconheça. E aí eu vou te mostrar depois da instalação aqui como é que você vai lá no site da VMware e procura no hardware compatibilist se o seu dispositivo é compatível com o VMware e até que versão. Escolhi aqui o NVMe. Aqui no meu caso, ele não vai pedir a placa de rede porque ele já reconheceu. Quando ele não reconhece a placa de rede, ele nem deixa você continuar a instalação. Realtec não funciona. Algumas placas da Intel funcionam. E eu estou usando aqui uma broa de conta. Escolhi o layout do teclado. Agora eu vou colocar a senha. Colocar de novo aqui. Setei a senha. Aqui ele está falando que essa CPU que eu tenho pode não ser mais suportada nas próximas releases. E é justamente o que aconteceu. Eu tenho o Xeon E5 2699 versão 3. A partir da versão 8, só o V4 é que funciona. Então vou dar aqui um Enter. E aí beleza. Ele por enquanto não fez nada, mas ele está me informando aqui que ele vai apagar e instalar o VMware nesse disco aqui. Se eu continuar, todos os dados do disco vão ser perdidos. Eu vou continuar dando F11. E agora é só aguardar. Beleza, pessoal. Ele terminou de instalar. A instalação, como vocês viram, é relativamente simples. Basicamente é nexo, nexo, nexo. Não tem muito o que você fazer nela. A brincadeira mesmo começa depois de instalado. Então aqui ele pede para remover a mídia. Então eu vou dar aqui o reboot. Beleza, pessoal. Ele terminou de fazer a instalação aqui, tá? Já deu o boot. Eu recomendo que você, você vai fazer um lab, utilize aí um SSD, de preferência um NVMe para o storage no seu lab. Porque isso facilita bastante, né? A velocidade de boot do SXE aqui e também das VMs que você vai rodar dentro dele. Eu vou mostrar para vocês rapidão aqui como é que você configura a parte de gerência, tá? Então eu vou dar aqui um F2 para entrar na parte de configuração. Vou colocar a mesma sênia que eu usei durante a instalação. No nosso caso é o password, tá? Eu vou vir aqui em Configure Management Network. Network Adapter. Vocês estão vendo aqui que eu tenho dois adaptadores, tá? Então se eu quiser ter alta disponibilidade na gerência, eu posso marcar os dois aqui, tá? Ele vai adicionar os dois adaptadores no V-Suite principal. Se eu estiver usando uma VLAN taguiada para a gerência, eu posso colocar o VLAN ID aqui. Se eu deixar em branco, significa que a gente não vai passar nem uma VLAN, tá? Então eu vou dar aqui um ESC. IPv4, por padrão ele pega o IP via DHCP. Eu posso desabilitar o IPv4, deixar dinâmico, que é o padrão, ou setar na mão. Então eu vou setar esse cara aqui para o 11, por exemplo. Aí vou manter a máscara e o Gator que pegou o correto do DHCP. É isso mesmo que eu quero. IPv6 aqui eu posso deixar automático ou desabilitar. Eu vou deixar desabilitado aqui, por exemplo. DNS Configuration, ele pode obter automaticamente, né? Ou então eu posso setar manualmente. Então esse aqui são os servidores DNS. O hostname aqui eu vou colocar como sxi-lab.blackit.lab E o curso DNS Prefix, eu posso colocar aqui os prefixos DNS, né? Que eu quero pesquisar. E aí uma vez que eu fiz tudo, eu dou um ESC. Ele me pede aqui para confirmar se eu quero fazer alterações ou digo que sim. Ele dá um restart aqui, tá? No host para valer as novas configurações. Dependendo do que você alterar, ele só vai restartar a interface de gerência. A gente espera então ele reiniciar e voltar. Beleza, pessoal. Ele deu o boot aqui, tá? A gente uma vez tendo o IP, a gente pode acessar esse cara pelo IP aqui no computador. Então eu vou mostrar aqui para vocês. 10, 13, 10, 13, 13, 11, barra UI. A gente usa o usuário root e a senha password, do jeito que a gente criou na instalação. No primeiro login, ele vai te pedir para entrar no CIP, né? Pode dar um OK aqui. E aqui você tem acesso, então, à interface web do teu SXV. Beleza? E aí, pessoal, o que acontece? Como é que você vê se o seu hardware aí que você tem disponível é compatível ou não com o VMware, né? Então você vai colocar aqui, ó, VMware HCL no Google. E vai entrar aqui no VMware Compatibility Guide. Então eu posso fazer busca aqui, por exemplo, NC360T, que é a minha placa de rede dual gigabit que eu tenho aqui na minha máquina, tá? Aí ele vai jogar aqui no hardware do Compatibility List. E eu consigo ver, né, o ID da placa, quem é o fabricante, quantas portas, né? E até qual o VMware que ele é compatível, tá? Eu posso voltar aqui no guia e posso também dar uma navegada. Então aqui, ó, plataforma e compito, CPU séries aqui, ó. Posso procurar pela CPU. Então eu vou vir aqui, ó, e procurar aqui por Intel Xeon E5 2600v3. Aí eu vou dar aqui update view results. Ele tem aqui, ó, a série do meu processador. E aí eu posso ver aqui que ele vai até o Z0 pd3, né? Então eu não posso ir no 8, né? Se eu clicar aqui, ele vai me dar mais detalhes, tá? Então são todas as versões aqui compatíveis com essa CPU. Se a gente dar uma olhadinha aqui, pessoal, também, tem esse CPU EVC Matrix. Ele vai dizer pra gente aqui, ó, com qual geração do EVC esse processador é compatível, tá? Isso é importante pra gente fazer a configuração do EVC, que é uma coisa que a gente vai falar, né? Que é um modo de compatibilidade entre CPUs de famílias diferentes que a gente vai falar no vídeo futuro, tá? Aí se eu quiser procurar, por exemplo, placas de storage, né? Eu venho aqui, I.O. Devices. E aqui em I.O. Devices eu tenho tipo de I.O., tá? F.C.O.E., NVMe, NVMe Ride, Pata, Size, SATA. Ah, eu quero ver Dell, por exemplo. Ah, eu quero só as placas Size da Dell. Então eu dou aqui o update. E ele vai trazer aqui, ó, Perc H740p. Essa daqui, ela é compatível com o VM. O VM, a 12GBS e HBA externa, a Dell HBA 330, a MX. Então aqui você pode verificar qual hardware, né? Você pode comprar usado, que vai ser compatível com a versão que você quer rodar do teu SXI aí, tá? Do teu VM. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo, tá? Nesse vídeo aqui a gente viu, então, como instalar o VM e como saber se o teu hardware que você tem disponível aí é compatível com o VM e até que versão, tá? Se você olhar com o VM 8, você não tem mais compatibilidade com aquelas placas da Realtec mais comuns, né? Aquelas 8.9, alguma coisa que a gente geralmente tem acesso. Realmente a gente tem que partir para uma outra solução aí de placa, tá? Então eu também te ensinei, além de instalar, fazer a primeira configuração da gerência e também verificar aí também como checar se o teu hardware é compatível com o VM e até que versão. Beleza? Ficamos por aqui. Apoie o canal, se torne membro. Compre pelos nossos links do AliExpress. Não esquece de se inscrever e deixar um like, que esse vídeo aí dá um pouquinho de trabalho para fazer. E eu espero que tenha sido útil e tenha te ajudado em alguma coisa. Valeu, fui. Vire membro da seita. Vire membro da seita. Vire membro da seita.